Eu sou o Robson Serqueira e este canal, Noticiário em Revista, está completando 12 anos. A TV Freguesia surgiu de um programa que nós tínhamos no canal comunitário, TV Aberta SP, que passa pela NET e antigamente também passava pelo Multicanal, TVA, enfim, para quem tinha TV de assinatura. Então os vídeos desses programas, que nós ficamos sete anos e meio na TV comunitária, boa parte desses vídeos que resgata uma boa parte da história do bairro, Feira das Nações, Aniversário da Freguesia do Ó, registros de acontecimentos que a freguesia tinha nessa época, que nós, com uma câmera amador, dava para fazer esses vídeos sem muita pretensão, mas assim como um registro futuro, quem sabe. Então esse programa, a TV Freguesia, surgiu em 98. E aqui no canal Noticiário em Revista, eu aproveitei boa parte desses registros para mostrar o nosso bairro, que em 2018 vai completar 438 anos. E mais, vai ser tema também da novela das 19 horas, É o tempo não para. Então tem cenas gravadas aqui no Lago da Matriz, e em vários bares, na Casa de Cultura, vai ser mostrado o nosso bairro de uma forma diferente. Além de ser uma história extraordinária. Começa lá em 1886, com um fazendeiro que tinha seu sítio aqui na nossa região. Bom, enfim, a história vai se desenvolver, nós vamos ver como que eles vão tratar esse assunto nos dias de hoje. Eu quero também agradecer a todos os inscritos do meu canal. Vocês podem ver que tem de vários assuntos. São 850 vídeos, desde política, LGBT, assuntos do bairro, assuntos pertinentes a acontecimentos do dia a dia. Enfim, eu espero contribuir não só com a história do bairro da Freguesia do O, mas nós vamos discutir aqui também coisas que envolvem o nosso país. Em termos de política, as eleições estão aí, e nós vamos tratar de vários assuntos. Reforma tributária, reforma política, o que for preciso, nós vamos comentar aqui em breve, logo, logo. eu quero agradecer então e convidar a todos a compartilhar os vídeos que tem nesse canal. Se você gostou, curte e compartilha. Um grande abraço a todos. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL